Quer aprender a fazer um bolo... Quer aprender a fazer um bolo, bombom, gigante, super delucioso, aí na sua house? E eu não vou ficar que nem esses idiotas aqui no YouTube que ficam mandando você se inscrever no canal, porque você já sabe, tem suas obrigações, aproveita, clica nessa porta, sineta aqui, pro YouTube te mandar o nome do Vestorio Rango toda semana no seu celular. Hoje vamos gravar aqui uma receita especial deluxe que vai servir pra aqueles momentinhos de larica ou então pra aquela festinha que você vai dar na sua house, chamar toda aquela galera, cantar um parabéns, que vai ser um bolo de bombom gigante, só que na versão vegana. E o super super do que a gente vai ser as barrinhas... Vegana da Rites, a gente tem aqui a sabor coconut vanilla, café mocha e as de amêndoas. E se você quiser ganhar essas barrinhas, um kit com todas as barrinhas e mais uma proteína vegana, corre agora no último post do Instagram lá do Vegetarinho Rango pra você concorrer. Não vacila, não perde tempo, vai lá, segue os passos da promoção pra você ganhar. Então não vamos perder tempo, essa receita é rápida, é fácil, é uma delúcia, quer saber o que vai e as quantidades, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que não é pra pá, é agora. Pra fazer essa receita você vai precisar dessas formas aqui de bolo, eu paguei R$1,99. Você acha isso aqui nessas casas que vendem coisas pra festa, você lida aí, você vai achar isso aqui que é fácil. E basicamente a gente vai fazer um bombom gigante de chocolate vegano, bolo vegano, uma camada de barrinha de proteína vegana, recheado com brigadeiro de leite ninho, morango, meu, não dá pra ser ruim, né? Então pra começar a história você vai colocar aqui o leite condensado vegano, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar aqui em cima um leite condensado que você vai fazer em um minuto. É, um minuto mesmo, pega a receita aqui em cima. Vai colocar aqui também um creme de leite vegano. Meu, eu já ensinei a fazer tudo isso no canal, vou deixar aqui no cards. Se não couber no cards, pega aí na descrição do vídeo aqui embaixo, se vira, né? Tem tudo aqui no canal. E uma xícara de leite de coco em pó, que isso aqui que vai ser o leite ninho da sua receita. Lembrando que você vai misturar tudo isso aqui em fogo baixo antes de ligar... Cadê? Com o fogo desligado, tá? Não liga ele ainda, mistura antes tudo. Você não vai pelotar essa porra. Pronto, misturou tudo, você vai ligar o fogo, mas deixa no fogo baixo, tá? Porque vai ser mais ou menos como fazer um brigadeiro. Quando estiver no ponto ideal aqui, eu aviso. Depois de uns 5 minutos mexendo, olha só como que ficou. Agora vamos deixar esfriar, que daí ele vai dar uma deslhecida. E agora vamos pra casquinha. Enquanto o nosso brigadeiro de leite ninho tá descansando, já deixei aqui no banho merry de chocolate. Vamos pegar a nossa forma. Na verdade a gente só vai usar essa parte aqui pro bombom. Então você vai pegar aqui o seu chocolate vegano, eu tô usando chocolate vegano meio amargo. E vai fazer uma camadinha aqui na forma. Vai fazendo uma espalhada assim. O excesso você vai deixar escorrer aqui na panela. E agora você vai levar a nossa casquinha na geladeira por uns 10 minutos, só pra dar uma endurecidinha. Depois nós já vamos. Depois de 10 minutos, a nossa primeira camadinha já está pronta. Vamos jogar então uma segunda demão de chocolate. Segunda camadinha feita e perfeita. Geladeira de novo. E terceira e última camada só pra dar um grauzinho pra garantir que a nossa casquinha vai ficar delúcia. Agora geladeira pra última vez e nós vamos começar a embolar a p***. Terceira camada do nosso bolo de bombom gigante feita. Agora a gente vai pegar e vai rechear essa delúcia. Pra direita da geladeira também o nosso brigadeiro de leite ninho vegano. Olha só a textura disso aqui. E o momentinho de deslize que eu dei aqui ó, de repente tem ó, dois buraquinhos na massa. Cleo, vem cá. Quer biscoito? Como essa ela vai vir? Vem cá. Quem mandou você comer o bolo aqui? Quem mandou você comer o bolo? Quem mandou você comer o bolo? Olha a cara do coitado. E pra rechear o nosso bolo bombom gigante a gente vai usar um bolo de massa branca que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Pega aqui o link no card, se vira lá que você vai precisar dele pra rechear. Aí você vai jogar um pouquinho do nosso brigadeiro de leite ninho aqui. Vai jogar os morangos, a massa do bolo. Caralho, já fiz m**** aqui. Essa massa do bolo, será que vai caber aqui? Vai dando uma conchambrada, que vai dar certo. Agora vai jogar o restante do nosso brigadeiro de leite ninho, vegano. Uma chuva de morangos. E agora chegou a hora de usar o supra sumo de ingredientes, que é a barrinha vegana da Heart. Meu, eu vou mostrar essa barrinha aqui por dentro. Olha só. Que f***. Aqui, amêndoas. Essa aqui é de amêndoas. A gente vai de café motion, de banana coconut. Eu vou usar agora de coco. Vou usar as barrinhas de coconut vanilla pra rechear a parte de baixo do nosso bolo bombom gigante. Vai cortar essa barrinha ao meio. Isso aqui não tá bom, não. Vou pegar grande. Vai colocar com a parte de chocolate pra cima, porque a moda tem que ficar chocolate também pra todos os lados. E vai preenchendo com as barrinhas. Fez aquela caminha só de barrinhas e proteínas. Agora, se aquela só te achar, achar que essa quantidade de proteína não está boa ainda pra você, você pode pegar a proteína da Heart pra fazer o supositório e dá pra utilizar nas horas de emergência. Pra dar aquele xablau todo especial aqui, a gente vai colocar, ó, uma última camada de chocolate pra unir o joio com o trigo, gregos e troianos, todo mundo junto e dar aquele fechamento. Mano, isso aqui tá pesado. Agora, vamos levar isso aqui pra geladeira alguns minutinhos só pra dar uma endurecidinha e tá pronto. Olha só o tamanho desse bolo bombom gigante que você vai fazer na sua house. E eu sei que você tá curioso, então vamos cortar. Só que pra cortar, tem um esquema. Você vai pegar a faca, colocar na boca do fogo, dar uma esquentada. Porque se você cortar assim direto, ele vai cortar, vai rachar inteiro, vai dar merda. Nossa, tá tudo certo. Só que aí a hora que começa a travar, você tira e aí esquenta de novo. E olha só o quão chocolatudo e tão gorfante que tá esse bolo. Meu, eu nem acredito que eu consegui fazer um negócio desse. E você vai fazer na sua house. Você viu que é fácil de fazer, vão poucos ingredientes e qualquer... Mas não, é minha mãe aqui pra comer? Vamos começar. A foda. Que legal. Isso aqui vai curar TPM, vai curar mau humor, vai curar segundas-feiras, aniversário, debutante velório. Essa barrinha aqui tá muito foda aqui embaixo. É porteica. E não quero que você faça a sua house, que é a família inteira, as miávidas do véio. E todo mundo aí vai amar. Uou.